Música Calma lá neném, calma neném Calma lá então, tá bom Estamos aqui na Bob Pet com dicas especiais para o seu filhote, doutora Suzana Agora você parou, rir, não para mais rapaz É o Vale Shopping aqui na Kia Sadai, gente, chegou um momento e eu vou... Mas tem que acertar, que se não acertar, você vai levar um cacete Silvia Bom, inclu... não Então tá bom, Cris Tá bom, Silvia Aqui em São José dos Campos, para todo o Vale do Paraíba, o que aconteceu, meu filho? Ele está lá fazendo... acendeu toda essa luzinha, agora está olhando para a gente Produtor, você me deixa em mal lençóis Eu já falei, bô Você falou Fiorino, né? O Leco Sport, Fiesta, completo e Civic Automático Toma lá com o cara que é da Ré, daqui a pouco ele vai ver Cowboys e calqueiros de plantão, ouvindo... vai lá... Você não tá num rádio, né? 2006, 2006, turbodiesel 4x4... Aguenta aí Os erros do Vale Jovem do Pai Vai, com certeza vai Tchau, tchau 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 Obrigado.